E aí jovens firmeza, começando aqui mais um Skyrim, a saga de Jitspaul, eu sou o Jitspaul e vamos que vamos para mais uma aventura. Uma coisa que eu queria falar, tem uma coisa que eu peguei com o T'Gar, o Orc, em contra a copa dos filhos do céu. Esse aqui, ele não marcou em nenhum lugar do meu mapa, eu estava vendo na internet que esse aqui tem vários possíveis locais, então eu não vou ficar correndo atrás desses locais, que talvez eu vá. Uma hora eu posso ficar baixando ele, se eu achar, beleza, se não achar, vai ficar ainda aí. Por enquanto eu vou falar com o T'Gir, que é a corte aqui dos magos, que eu quero terminar logo. Eu vou falar sobre um livro que eu tinha achado antes. Bom, tem um certo livro chamado do Norte de Lagros. O que é isso? É isso aí, sobre algo que se escondia dentro de Sartan? Algo que o homem e o maio lutaram sobre? Eu tenho que fazer um ponto de ler de novo. Eu não me lembro dos detalhes. Eu só não me parece que se me despeçasse. O que é que isso é, a sua beleza é como nada que eu já vi antes. Se você me permitiu para me despeçá-se por um momento, eu pensei que eu posso fazer algumas observações. Ah, ele está falando sobre isso aqui. Aliad, Gwema, Daedric, ou mesmo Thalman. Nenhum deles é um combate. Quanto curioso, Sakeem. Agora, eu não sei se você é muito contínuo, Sion, given que a minha experiência extensão é. Mas você pode me sentir? Esse maravilhoso objeto, ele praticamente radia magia. E ainda não é parecido com qualquer coisa que eu percebo antes. O Ars-Mage Arran já está difícil de trabalhar. E espero que nós possamos mais informações em breve. Eu tenho medo de ter que... Não, eu... É importante que eu falasse com a sua associação. Isso é muito despeitado. Nós estamos envolvidos em pesquisas sérias aqui. Sim, eu não tenho dúvida de sua gravidade. Isso, porém, é uma questão que não pode ser. Bem, eu tenho certeza que eu nunca me interrompeçá-se assim antes. A audacidade. Eu acho que nós vamos continuar com isso em algum momento mais tarde. Quando nós podemos evitar interrupções. Eu preciso que você venha comigo imediatamente. Vamos lá. Ah, ele queria falar comigo. Realmente? Você vai me permitir clarificar a situação? Eu gostaria de saber por que há alguém que está dizendo que está sendo da ordem psíquica aqui, no colégio. Mais importante, eu gostaria de saber por que ele está pedindo por você, especificamente. Então, nós vamos fazer um pouco de conversa com ele, e descobrir exatamente o que ele quer. Olha, tinha aquelas pijiques que apareceram para mim. Tecnicamente, isso é verdade. Mas eu ainda reporto para o antigo Mery Domingo, e eu não posso ignorar essa situação. Não se preocupe. Você pode voltar às suas pequenas pijas e pesquisas significativas, quando eu fui naquela mina lá, os caras apareceram para mim em uma visão. Ele falou alguma coisa, eu não consegui ver. É que eu não desço. Está apontando para cá. O que eu tinha visto aqui fora? Vou aproveitar que eu estou aqui fora, dá uma voltinha, né? Não custa nada. Dá mó sombra, cara. Me sento que ele queria que eu fosse. Ah. Oh, ele paralisou o tempo de novo. Oh, louco, rapaz. Não posso falar. Poderia, por exemplo... Atacar eles? A Lidia não está nem aqui. Ele está cantando uma música. Acho que eu não vejo, velho. Quaroneer. O que está acontecendo aqui? Aconteceu com todo mundo. O que você quer comigo? O que você fez? Eu gostaria de falar com você. Eu já nos deu uma chance de falar privadamente. Mas eu estou com medo de não fazer isso por muito tempo. Nós devemos ser briefos. A situação aqui no seu colégio é de importância. E os tentamentos de contácter com você, como nós já havíamos falado. Eu acredito que isso é devido à base da nossa preocupação. Esse objeto, o Olho de Magnus, Eita. Você é perigoso? Por que você não faz alguma coisa? Eu tenho medo que isso não é tão simples. Você deve entender que o Ordem Cidic não é típico de intervenir diretamente em eventos. Qual é exatamente o problema? Eu deveria conferir vocês para a ordem. Qual é exatamente o problema? O que você espera de mim, então? Quando eu posso achar esse Aguro? Quem é o Aguro de Dullian? Ah, esse cara era um estudante que está em algum lugar selado aqui no próprio castelo. Eu... Eu... Eu não sei. Ele está em algum lugar dentro do colégio. Talvez um dos seus colegas deve saber o seu local. Eu estou desculpado. Eu estou desculpado, mas essa conversa requer uma grande grande força do meu lado. Agora, eu tenho medo de deixar você. Nós vamos continuar a observar sobre você, e guiar você o melhor que possamos. É dentro de você que vai acontecer. Não se esqueça disso. Desculpe, você estava a dizer algo? Você deve me desculpar, eu não deveria estar aqui. Eu... eu não sei o que aconteceu. Ah, ele conhece... um monstro da ordem psíquica, aqui, depois de todos esses anos, e então... ele só vai embora. Eu espero que não o defendemos de alguma forma. Além de perguntar por você, ele nunca disse. Muito estranho, de verdade. Tôfdir está dizendo histórias de novo? Eu pensei que eu tinha feito muito claro que isso era um assunto inapropriado para conversa. Por favor, não deixe ele continuar a discutir sobre o assunto. Ah, então o Tuffy DJ sabe. Eu não sei até a próxima vez. Eu não entendo. Oh! Não se esqueça, Corey. Você pediu para ver um membro específico do colégio. Aqui ele está. Agora, o que é que você quer? Houve uma desentendida. Certo, eu não deveria estar aqui. Eu simplesmente vou levar minha saída. O que? Que truqueza é essa? Você não vai para qualquer lugar até eu descobrir o que você está com. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo nada. Eu me desculpe se eu me desculpe de alguma forma. Nós verámos sobre isso. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu te assurro, eu vou chegar ao baixo. O que é que esses cichicos estão com. Eles não podem ser tratados. Por tudo que sabemos, ele está aqui para procurar o colégio. Eu tenho certeza que eles querem desentender nossos esforços. Esse... 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 O... 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 O que você quer chamar. É claramente poderoso. E sem dúvida eles querem... Eu espero que eles se informam se eles fazem algum atentos próximos para você. O que? Não. Não, eu tenho certeza que eu não tenho ideia do que você está falando. Eu sugiro que você se acreditasse seu próprio negócio e voltasse ao que você faz aqui. O que? Eu tenho uma mesa de encantamento. Agora eu não tenho nada para encantar. Eu tenho nada. Seus concernés são uma de nada. Eu tenho que fazer. O que você aprende aqui? O que você aprende aqui? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. O que você aprende aqui? atrás de mim mesmo, descantar, não tem nada, tem um arco de cristal, ah, tem um arco de cristal, cantar com... Gela, saúde e vigor. Ah, calma, são 17, mais de dano. Bom, vou meter meu encantamento. Estou ainda aqui. Como posso te servir, meu fã? Aqui, né? Que ela comece a usar um, né? Que ela tá usando um arco normal. Vamos ver se aqui é pra ela. Não sei se ela chega a usar. Ah, ela tá usando o anel, vai brincando. Maravilha. Vai dar um daninho a mais. Quando eu terminar de colocar pontos em arquearia, vou colocar uns pontos em... Encantamento também. Oh! Deixa eu ver. Vou colocar um escritinho. Um escritinho. Um escritinho. Um escritinho. É sempre encorajoso ver a jovem geraç... O colégio estará aqui pra você, não importa... Bem, agora... Há um nome que eu não ouviu em algum tempo. Meu Deus... Há anos que eu falo com ele. Acho que ele ainda está em cima, mas não sei. Onde ele? Um ótimo feiticeiro Pode me falar mais sobre proteções? Uma clave para os teus é que eles levam tempo para encarar. Não é muito tempo, mas você não pode começar a encarar com uma bola que vem a você. Também, se o teu teus teus não é negatório por um envelhecido, ela se encargará depois de um momento ou dois. Só se preocupe. A encarar os teus é necessário de concentração constante. E você pode facilmente encontrar a sua reserva mágica. Bem, sim. Isso é bem engraçado, mas parece que eu esqueci. Eu não consigo encontrar o meu alembic. Eu suponho que eu poderia usar outro, mas... Bem, parece que suave, mas o meu tem sentimentais. Se você pudesse ver, você gostaria de trazer para mim? O meu alembic. Eu preciso para uma pesquisa e não parece que eu encontrei. O cajado da cama, dos mortos vivos, vestuário... Tem o que? Regenerar os 150%? Ah, ele é mais voltado a alteração. Então, você deseja master as artes arcanas? Luz de vela, orbe de luz... Isso aí, não tem mais nada. Mas ele está sentado exatamente do lado onde ela está dormindo. Que cara tarado. Bom, agora eu vou na parte inferior. Nem lembrava onde era a entrada disso. Eu lembrava que eu já tinha ido, né? Eu não sabia onde era a entrada. Tem um lugar embaixo. Acho que aqui tem até monstro. Não, no começo, acho que tem uma parte depois que tem monstro. Tô quase certeza que aqui já tem monstro. a conta fone de olho para me. Ah, aqui tinha um lugar, porra, nem fazia a minha idéia o que dava pra ele também Muito bom, nem tinha visto aquilo Bom, dá pra pular aqui direto Ou dá pra descer normalmente, só dar uma olhada ver se não tem nada por aqui Corar sangrento Ah, da onde eu tirei isso que eu nem vi que tinha no chão Ah, um livro? Que diabo que era aquilo que eu peguei? Coroa, coroa Ah, isso aqui é uma... Oh, mel Vamos mandar que dá choquinho Ah, sério que tem um espectro aqui? Ah, tá bom Nossa Esse bicho mata ele muito rápido, cara Tem dois lugares que eu posso descer E aí E aí E aí E aí Vem, mulher Você não vai me trancar, né, Lidia Vai, Lidia, sai da minha frente Sai, aí Ah, pegar fogo aqui Dardo, 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 dardo Fogo Vai ser por aqui Talvez dê no outro lugar que eu vi de cima Tá, mas tem luz aqui E aí 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 Vagalume, Presenteia de Aranha... Ah, aqui já é um lugar diferente daquele outro que eu tava com. Lugar de Invocação... Caixa de Oferendas... Colocar o que é comida? Bom... Uma hora eu vou conjurar alguma coisa daqui, não sei o que. Um monte de candelabra... Ah, aquela que eu vi do lado de cima... Não sei que o caminho é lá por baixo, mas por enquanto... Opa, tá vivendo? É uma flecha... Mas é isso aí pessoal, já deu um tempinho bom. Espero que vocês tenham gostado. Se curtir o vídeo, favor daquele like favorito... Que tá um mistério muito louco... Para os capítulos a gente... Terminar de investigar ele. Espero que vocês tenham gostado. Se curtir o vídeo, favor daquele like favorito. Se curtir o vídeo não gostar, se inscrevam. Curtam nossa página no Facebook. E nos sigam no Twitter. Até mais, valeu e abraço. Tchau.